Música Muito bem, aqui no TVS Notícias vamos trazer agora um caso que aconteceu no Residencial 2000 Olha, me dá imagens do busão lotado, um ônibus, uma super lotação no ônibus ali do Residencial 2000 Os moradores virou, o ônibus virou uma sardinha enlatada, o povo virando sardinha enlatada dentro do busão Onde não custa você, a Pérola do Oeste, pegar e colocar ali uma linha extra Coloca as imagens aqui, você vai acompanhando as imagens Coloca uma linha extra, porque os moradores ali tem que estar espremidos, muito apertados Um aperto dentro do busão Aí você vai conferindo as imagens e essa imagem está repercutindo todas as redes sociais de Guarapuaba Até inclusive os nossos colegas de trabalho trouxeram essa reportagem E eu não posso deixar de trazer essa reportagem, porque é um absurdo Dentro do busão, busão lotado, manhã Não pode colocar uma linha extra O valor da passagem é R$ 3,40 E a Pérola ainda reclama Não coloca a linha extra Que absurdo é esse Então, não é só isso Não é só uma reclamação trazendo sobre isso do busão também Que nós temos as nossas reclamações também Só lembrando que esses dias eu peguei o ônibus do transporte coletivo Era meia-noite, era das 11h30 Pra mim e pra minha casa E a pessoa está tão com pressa de levar, de ir pra casa O motorista, que ele acaba passando por uma cratera Ele não respeita Tinha pessoas idosas no ônibus e ele não respeita Ele pega e pé na patrola Afunda o pé E o ônibus acabou batendo na traseira Nesta cratera, a traseira na cratera Que eu cheguei a voar do banco Eu voei do banco do busão E pense Deu um... Eu voei do banco do busão Imagina, tinha crianças dentro do ônibus E ninguém percebe Que pessoas de pé E aquele ônibus deu aquele soco Então, a Pérola doeste é que tinha que tomar as atitudes dela Esse negócio aí do ônibus Essa superlotação Vamos colocar uma linha extra ali no Residencial 2000 Porque não dá mais Os moradores não estão aguentando mais Virar sardinha Uma sardinha enlatada ali no busão Do transporte coletivo Da Pérola doeste no Residencial 2000 Coloca as imagens aí Reportagem Não, na verdade é reportagem não Confira agora Agora você vai ver o vídeo do busão Abra o áudio Não, na verdade é um... Não, na verdade é um... A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti